Estava cheio de galhinhos! Não é a Rússia que ele lembrava? E como dizia mesmo aquele nosso grande boeta? Qual é, Gregorio? Nós temos tantos! Ah, não importa! Todos falam a mesma coisa. Glórias do passado, dores do presente. Lá eu tinha um castelo. Aqui, o apê! Fugim com minhas joias e é isso aí! É uma tragédia! Lá eu tinha criadas pra cuidar de mim. Eu sigo aqui, cuido de alguém. Aqui! Sem jantares! Sem colares! Sem ver o mundo! Nós vendemos como nós! Sem paixada tarde como o sá! Sem caviar! Não tem vida que segue! Vida segue! E a gente bebe! Chega de chorar! Os luzes! Só vem comemorar! E não reviver o que já foi! Um esplendor e um luxo de fluta! Então, pra nessa pátria, guia, vem! Puxa! Puxa! Sonhar é a solução e eu já me convoltei! Pai Rússia! Pátria que eu amei! Já não faz mais sentido eu me desesperar! Showmane é um remédio! A França é perfeita pra te animar! O uso não é justo! O jeito é persistir! Dê mais um gole pra celebrar! A velha esconda essa guia cantar! Pra que ligar se eu posso fingir estar? Pai Rússia! Pátria que eu amei! Pai Rússia! Pai Rússia! Pai Rússia! Pai Rússia! Aplausos Aplausos ContBar Sabem comemorar bem Que tal reviver o que já foi O esplendor e luxo de ontem Lembrar dessa pátria que amei Puxa, puxa O que eu vivi foi bom O futuro eu já não sei Rússia, rússia Viva, rússia Viva, rússia Pátria Que eu amei Pátria que eu amei